A maioria dos pacientes que a gente trouxe o resultado de ontem eram pacientes que estavam em isolamento, aguardando o exame RT-PCR de Rondonópolis. Então, como eu já tinha falado ontem, esses que já se enquadravam com 10 dias, a gente já chamou esse pessoal todo para estar fazendo um exame de teste rápido. E aí assim a gente comprovou ontem alguns positivos e aí a gente acabou testando os familiares também que deram alguns positivos, por isso esse número de 11 subiu um pouquinho, mas eram os que já estavam aguardando o exame de RT-PCR, a maioria deles estava em isolamento. E aí teve outros também que a gente está testando outras entidades também, também teve positivo. A gente está procurando testar, já testamos todos os três PSFs e centro de reabilitação. Estamos testando também outros órgãos, polícia militar, Câmara Municipal, Conselho Tutelar e vamos estar testando outros lugares também para a gente estar trazendo o maior número de pacientes, conseguir testar o maior número de pacientes e o maior número de população. A gente está fazendo uma licitação de 10 mil testes rápidos para estar, a gente está fazendo mutirões, a gente quer ver se faz um mutirão para testar a população aleatoriamente. Então a gente está tentando fazer esse controle de todos os lados, Júlio, para estar podendo pegar aí os possíveis casos que tem positivo e estar isolando para diminuir essa proliferação do vírus na cidade. Esses pacientes que estavam aguardando o RT-PCR, todos eles já foram testados no teste rápido ou ainda há alguns que estão aguardando? Não, ainda há alguns que não se enquadram ainda nos 10 dias para a gente estar fazendo a testagem de teste rápido, né? Então a gente está esperando dar esse período para estar chamando esses outros pacientes para estar fazendo o teste rápido. O número de 11 pacientes que testaram positivo ontem, podemos dizer que já era aguardado pela Secretaria de Saúde porque eles estavam na espera do RT-PCR, né? Sim, é, a gente já poderia aguardar porque saindo o resultado do RT-PCR daria positivo, né? Então já eram pacientes que se encontravam isolamento domiciliar porque estavam aguardando o resultado, então até sair o resultado eles estavam em isolamento. Então como a gente já testou e acabou testando outros familiares também, já a gente já conseguiu fechar o diagnóstico desses que estavam aguardando. O posto de saúde que estava de sentinela atendendo pacientes do Covid-19, ainda está fechado? Ainda encontra-se fechado devido aos profissionais estarem também em isolamento, devido não ter saído o resultado da médica também, que deu inconclusivo, então a gente está aguardando sair o resultado dela para voltar ao funcionamento. Enquanto isso, o hospital está recebendo esses pacientes. Hoje, inclusive, a gente já está organizando os dois prontos a atendimento de sentinela que a gente vai começar a funcionar na segunda-feira com equipes para atender somente pacientes suspeitos de Covid-19. Como vai ser esses pontos, Paula? Nós vamos ter um ponto aqui no centro para atender a região alta da cidade e um ponto no bairro 13 Pontos para atender toda a região do Coacol, Morada da Praia, Recanto do Sol e o bairro 13 Pontos. Na semana passada a gente falava sobre a preocupação daqueles pacientes que estavam com casos positivos e não estavam respeitando a quarentena. Como está a situação desses pacientes? Melhorou? Melhorou bem, Júlia. A gente teve as notificações, teve que dar uma pressão para os pacientes ficarem em isolamento mesmo, mas agora a gente está seguindo mais tranquilamente. Vale ressaltar a importância da conscientização de cada um, né, Paula, nesse momento? Sim, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar e cada um fazer a sua parte e juntos a gente vai conseguir vencer essa.